E aí, salve, salve, tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropa, hoje tô trazendo mais um All Baby Light aqui pra vocês no canal, beleza? E tropa, essa All Baby Light tá super mega light pra vocês, pegando em todos os celulares, beleza? E tropa, comente aqui embaixo também a marca do seu celular, beleza? Porque isso aí vai tá ajudando bastante. E aí, salve, salve. E aí, salve. E aí, salve. E aí, salve. E aí, salve, salve. Amanhã também vai sair mais dois vídeos aqui pra vocês também. Então, fique ligado aí, tropa, que o sinistro tá chegando insano, beleza? Então, tropa, sem enrolação, bora lá pro vídeo, beleza? Opa, quase esqueci, né, tropa? Tropa, nesse vídeo aqui também eu vou tá ensinando a vocês a como tá passando pelo computador. E como tá colocando a pasta data, ou a pasta All Baby do Free Fire na pasta All Baby, sem enrolação alguma, beleza? Então, tropa, bora lá sem enrolação, beleza? Então, tropa, fui. Opa, então, tropa, você vai descendo lá embaixo, beleza? Até o finalzinho. Descendo até o final, tropa, vai abrir dois anúncios pra vocês. Esses dois anúncios escritos aí em cima pra vocês, bloqueados. Clique aí abaixo pra liberar. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no primeiro anúncio, tropa, beleza? Assim que vocês clicou, né, vocês vão esperar 10 segundos ou 16 segundos. Assim que vocês contar 10 segundos, vocês vão clicar no botãozinho de voltar do seu celular, beleza? Assim que vocês clicar, vai tá aparecendo aquela partezinha escrito fechar lá embaixo. O que vocês vão fazer, tropa? Eu vou tá mostrando pra vocês aí o escrito fechar. E o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá clicando, tropa, que ele vai voltar pro site e já vai tá liberado aí o download pra vocês, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá extraindo ao bebê. Fui. 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 E aí E aí